Nervos à flor da pele, para acalmar, música. Estou um pouco nervosa, que é o normal, mas acho que vai dar tudo certo. Faz uma música aí para dar uma relaxada. Isso. Já a estratégia da Isadora é outra. Para manter a tranquilidade, entre uma questão e outra, ela faz um lanche. Muita comida, né? Porque tem skin, chocolate, água, energético. E ajuda? Assim, para mim, particularmente, sim, né? Caio tenta a faculdade de nutrição. É a segunda vez que ele faz o exame nacional do ensino médio. E garante que tomou todas as providências para ter uma boa prova. Eu tenho que tentar manter a calma. Então, não posso ter nenhuma alimentação, por exemplo, de café da manhã, tomar um café. Senão, vou ficar muito ansioso. Assim que eu já estou. Pensou em tudo? Sim. Vai ter uma boa prova? Tomara. Olha aqui, só aqui no Enem a gente encontra, olha, a água da aprovação. Tomou, passou. Que história é essa? Você tomou dessa água para poder passar? Tomei, sim. Na verdade, a galera toda que está aqui tomou. O intuito, na verdade, de nós estarmos vendendo essa água é de recepcionar os nossos futuros calouros. Então, a gente precisa levantar uma renda para poder fazer uma melhor recepção para eles. Tudo era válido. Água, orações e o apoio da família. Toda a expectativa da gente é investir nos filhos, né? E nós estamos lutando para isso. Ele está aqui me dando uma força, né? Para mim conseguir, dando confiança também, né? Em todo o país, 5 milhões e meio de pessoas participaram do Enem neste domingo. Aqui em Goiás, foram cerca de 190 mil candidatos que tiveram 5 horas e meia para responder 90 questões de ciências humanas, linguagens, códigos e suas tecnologias e a tão temida por muitos estudantes, a redação. Os portões que abriram pontualmente ao meio-dia também fecharam pontualmente a 1 hora da tarde. Teve correria nos últimos minutos e também teve gente que, mesmo correndo, não conseguiu. Estava acabando de fechar o portão quando eu cheguei.